Pela primeira vez em Presidente Dutra, a Prefeitura Municipal, em parceria com a Secretaria de Cultura e Conselho de Pastores, realizaram nesta terça-feira uma noite góspel. A programação faz parte das festividades alusiva ao aniversário da cidade. A Praça São Sebastião recebeu uma multidão de pessoas que vieram prestigiar os cantores, as coreografias e a pregação da Palavra de Deus. Em 1947, foi fundada a primeira igreja cristã evangélica de Presidente Dutra. O pastor Reinaldo Miranda destaca como surgiu a pregação do Evangelho nas terras do curador. Ela nasceu por esforço de um missionário canadense chamado Perry Smith. E ele chegou aqui no curador na época para trazer a mensagem do Evangelho. E a princípio, um casal chamado Antônio Macedo e a sua esposa Gentileza, ouviram a palavra e aceitaram o Evangelho. Daí, algumas pessoas foram se levantando e se agrimeando e formando o grupo que batizamos com o nome Igreja Cristã Evangélica. A primeira dupla de cantores sertanejo gospel da cidade, Saulo e Silas, se apresentaram, homenageando os estados da federação através de suas canções. É uma dupla que está trazendo aqui para o Presidente Dutra músicas com ritmos diferentes. Nós temos sertanejo, temos romântico, forró, chote, temos rock. É um CD diversificado, bem eclético. E eu tenho certeza que a população de Presidente Dutra irá gostar desse trabalho que foi feito agora. Que na realidade está sendo lançado a partir do dia 25 de julho em Manaus. Nós temos como orientador musical o pastor Reinaldo. E não tenho a dizer que a gente está muito feliz com a realização desse trabalho. Estamos na fase de reprodução e acreditamos que será um trabalho que edificará muitas vidas para a glória de Deus. Várias apresentações marcaram a noite gospel. Entre elas, o grupo Maranata da Igreja Assembleia de Deus Betel e a coreografia Eis-me Aqui, da Igreja de Cristo. O presidente do Conselho de Pastores de Presidente Dutra, o pastor Júnior Gêmes, afirma que nunca tinha sido realizado em nossa cidade uma programação voltada para os evangélicos. Isso é um evento histórico aqui nesta cidade. É a primeira vez que nós temos no aniversário da cidade um evento voltado para os evangélicos, um evento gospel. Então eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, ao nosso prefeito, doutor Juran Carvalho, que nos proporcionou essa benção, a nossa secretária de Cultura, dona Socorro Barbosa. Eu quero dizer que eu estou feliz, não só eu, mas os meus colegas. Nós nos reunimos e temos falado sobre isso, sobre essa iniciativa, sobre essa abertura que nós temos nesse mandato do doutor Juran Carvalho. Eu creio que isso é apenas o começo. Nós oramos a Deus para que Ele possa fazer uma grande ministração, como tem feito até agora. Há muito tempo nós viemos lutando por esse momento. E esse dia chegou. Nós temos muito que agradecer ao nosso Deus, temos que agradecer ao prefeito, que se não fosse por ele ter dado o aval para a secretária de Cultura fazer esse evento, e não teria acontecido. E nós somos muito gratos por esse momento. E acreditamos que, assim como nós estamos sempre orando pelas autoridades da nossa cidade, nós vamos estar sempre abençoando e a honra toda é para o Senhor. Acompanhado da primeira-dama, Fátima Sodré, do vice-doutor Orlando e demais autoridades eclesiásticas, o prefeito Juran Carvalho marcou presença neste evento. Estamos fazendo uma demonstração de que as festividades devem haver uma participação de todos, independente de credo religioso, porque nós administramos para o povo, administramos para todos. Então é uma satisfação imensa estar hoje aqui, pela primeira vez, vendo a participação. E quero até, na oportunidade, parabenizar pelas apresentações que foram feitas aqui pelas igrejas protestantes. A cantora Mila Carvalho falou da emoção de estar pela segunda vez em Presidente Dutra e ressaltou o seu mais novo trabalho musical. É muito bom poder estar de volta, poder estar aqui, celebrando com o povo de Deus, celebrando com aqueles tão curiosos, celebrando Jesus, que é a verdadeira alegria. Muito bom. Mila, como é que está o Ministério? Nós acabamos de gravar um DVD, foi lindo em Palmas, nós vamos lançar agora no mês de agosto. Um DVD que ficou assim tremendo, para você que quer saber do meu testemunho. Está um DVD assim completo, ficou muito bonito. E assim, nós estamos com grandes expectativas, agora mesmo vamos estar indo para Brasília, para ver a edição. E eu creio assim que vai ser um DVD que vai tocar o Brasil. Ficou muito bonito. Pode antecipar já uma palhinha para a gente aqui? Ah, tem a canção, né, que eu gosto muito, que as pessoas sempre pedem muito, que vai estar no DVD, que é mais ou menos assim. Nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Alem que você tem que sair. Sua! Amém! Amém. 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 Amém.